Os genes não são os únicos responsáveis por passar as características biológicas de uma geração a outra. O nosso código genético sofre mudanças o tempo todo, a partir das trocas entre células e também com o ambiente externo. Essas variações adquiridas durante a vida são as marcações epigenéticas que estamos deixando de herança para nossos descendentes. Ou seja, o nosso estilo de vida hoje está modulando não só o que nós somos agora, como também as futuras gerações. No segundo programa da série sobre a evolução da ciência genética, vamos falar hoje sobre epigenética. O nosso convidado, mais uma vez, é o geneticista molecular André Luiz Figueiredo. Ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vindo, obrigada mais uma vez por sua participação. Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre um assunto pertinente à genética e aqui no programa. No primeiro programa a gente explicou a questão do genoma, do código genético, né? A gente nasce com esse código genético, mas é uma troca de informações o tempo inteiro que gera mudanças. Ativação de determinado gene, desativação de outro e é aí que entra a epigenética, né? Vamos falar um pouquinho dessa troca de informações? É uma troca de informações que acontece dentro do organismo também, entre uma célula e outra, com células vizinhas, com o lado externo também, né? Calor, frio, tudo isso influencia. O que que influencia? Bom, a epigenética, então, ela trata, na verdade, da interação do meio ambiente com a expressão dos nossos genes, né? Sem, contudo, trazer qualquer tipo de alteração física no DNA. Alteração física a gente vai entender como mutação, né? Então, vai depender do meio ambiente que a gente vive, para genes serem expressos ou não, né? De maneira sempre particularizada ao ambiente que você vive. Quando você fala expressos, né? Que é como vocês se referem, para a gente entender seria entrar em funcionamento, funcionar, ser ativado ou não ser. Ser ligado ou não ser ligado. Aham. Tá? Como um interruptor. Então, existem essas marcações epigenéticas, né? Elas vão servir como um dedo que vai lá no interruptor e liga ou desliga. Então, assim funcionam essas marcas. Muitas dessas marcas epigenéticas, a gente nasce com elas. Elas são determinadas pelo que a gente chama de cronogênese. São genes que controlam o relógio biológico. E existem outras que a gente vai, vamos dizendo que, acumulando ao longo das nossas experiências, ao longo da nossa vida. O interessante nessa história toda é que, apesar de provir das nossas experiências, essas marcações, a gente consegue transmitir para os nossos descendentes. E isso é bastante interessante. Ou seja, o modo de vida que eu tenho hoje vai influenciar na expressão genética da minha filha, da minha neta. Exatamente. A gente passa adiante. Exatamente. Então, como a gente vive, se a gente é saudável ou não é, isso a gente vai passando. Exatamente. As nossas escolhas... Eu tenho um livro, eu não me lembro agora o autor, mas num capítulo ele diz Nós somos as escolhas de nossos avós. O que a gente é de bom e o que a gente é de ruim. Enfim, então, de acordo com as experiências, naturalmente, hoje a gente tem essa expressão gênica que é particular, nossa, não é? E, obviamente, as nossas experiências hoje vão interferir diretamente nos nossos descendentes. É claro e evidente que quando eu falo hoje no presente, eu, por exemplo, já não posso fazer o que eu quiser. Porque eu já tenho filhos. Mas quem não os tem, é importante preservar as boas marcações epigenéticas, para que você possa transmitir boas marcações na sua prole. Hoje a gente tem já sabido muitas fenótipos que advêm de experiências do passado. Um dos primeiros trabalhos mostrando isso foi com relação a transtorno psiquiátrico. Então, foi feito um trabalho com descendentes de sobreviventes do Holocausto. Então, normalmente, a gente tem fobia a partir do primeiro contato. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem claustrofobia, fobia a lugar fechado, essa pessoa só vai manifestar a partir da segunda, terceira, quarta vez que ele é acondicionado. Então, botou a primeira vez, só vai achar estranho. Pois bem, então, pegaram os netos dos sobreviventes do Holocausto e observaram o seguinte, que mais de 80% tinha claustrofobia ao primeiro contato. Então, atribuíram, na verdade, este comportamento, este transtorno de comportamento, à experiência da primeira geração. Seria uma memória genética? Exatamente, memória, memória genética. Existem trabalhos, até óbvio, a gente não tem como provar, né? Daqui a pouco a gente conversa da limitação de tudo isso. Mas existem trabalhos mostrando até sobre a história do déjà vu, né? Que tem toda uma implicação metafísica, né? Você lembrar de coisas de outras vidas, essa coisa toda. Na verdade, hoje, já se atribui justamente à memória epigenética. Porque memória, quando a gente tem pensamentos, esses pensamentos, eles induzem a formação. Na verdade, há neurotransmissores, há hormônios e mudanças de expressão gênica. Então, muitos pensamentos que a gente tem, muitas vezes, atribui-se à experiência de nossos passados, dos nossos antepassados. Então, isso aqui a gente está conjecturando, né? Não tem como provar em laboratório. Mas existem trabalhos estatísticos mostrando isso. Trabalhos de associação, no caso. Então, muito do que a gente imagina ter visto no passado ou em outra vida, na verdade, foram experiências de nossos avós, por exemplo. Que aquela memória foi guardada em nível de marcação epigenética. E a gente estava falando das trocas, né? Que essas trocas acontecem o tempo inteiro. Tanto a gente reage ao frio, ao calor, como a gente reage ao pensamento, como você falou. O pensamento gera a produção de hormônios. Vamos explicar, assim, dar uns exemplos do que pode mudar essas marcações nos nossos genes? Então, eu sempre brinco que aquilo que atinge a alma, atinge a marcação epigenética. Então, muitas vezes, comportamentos, ou melhor, experiências que geram comportamentos, dependendo de como foi feito, isso você transpassa ao longo das gerações. Vou dar um exemplo aqui. Tem aquele experimento clássico de condicionamento operante, condicionamento clássico do Pavlov, dos ratinhos. Exatamente. Esse experimento foi refeito, mas com caráter epigenético. Então, aqueles ratinhos que eram acondicionados, que foram ensinados, você condicionou a pegar comida e água, pegaram esses ratinhos que tinham sido acondicionados e cruzaram eles. Isso já agora, no século XXI. Observou-se o seguinte, que a prole inteira sabia mexer nos pedazinhos para liberar comida e água. Por quê? Aquilo virou um instinto. Instinto é, na verdade, transpassado epigeneticamente, essas marcações, porque o instinto, na verdade, ele advende uma experiência. E quando essa experiência é profunda, atinge a alma com muitas aspas, isso traz, na verdade, uma mudança nos marcadores epigenéticos, assim como o instinto materno. Vamos além, o instinto do recém-nascido para mamar. Alguém ensina para o recém-nascido que ele tem que botar a boca no bico do seio e sugar? Não. Isso já nasce com esse instinto. Por quê? Nos primeiros humanos mamíferos, não é? Aqueles que certamente não conseguiam mamar foram morrendo. E aqueles que aprenderam no susto, isso gerou, na verdade, uma marcação epigenética que perdurou ao longo das gerações, aí na espécie humana. Então, hoje, você não precisa ensinar para o recém-nascido que ele tem que mamar. Todo esse aprendizado está na memória das células. Na memória das células, salvo, obviamente, aqueles que apresentem uma comorbidade, né? Hipotonia, que seja, que não consigam mamar. E aí é uma outra história. Mas, do ponto de vista de aprendizado, já nasce sabendo. Assim como isso ficou provado nesse experimento, essa recriação do experimento do Pavlov, que mostrou que os camundongos que tinham aquele condicionamento, eles passaram para a prole. Aquilo virou instinto, né? Então, esse passamento, vamos dizer assim, ele se deve a essas marcações epigenéticas. Sobretudo, as marcações que são dinâmicas, né? Que a gente vai fazendo, né? Vai proporcionando ao longo da nossa experiência durante a vida. E essa velocidade é outra questão curiosa, né? Porque a mudança no genoma em si é muito lenta. Demora muito tempo para acontecer. Já a mudança epigenética, que é a resultante dessa troca com o ambiente, ela tem uma velocidade maior, né? Exatamente, exatamente. Porque são dinâmicas, né? A gente tem um tipo de marcação epigenética que é dinâmica. Acontece e desacontece em nanossegundos, entende? E dependendo do nível de necessidade, elas vão ficar para sempre. E daí a importância da qualidade de vida, né? Dentro desse contexto. E, por exemplo, um trauma que é como se fosse uma marcação muito forte. Exatamente. Geralmente, os grandes traumas, eles ficam ali realmente nessa memória genética e são passados. E são passados, exatamente. A pessoa nem sabe, o descendente tem uma certa particularidade, alguma coisa que incomoda. E não entende por que ele não viveu aquilo, mas está a marcação lá. Exatamente. Isso é muito interessante, porque uma das áreas que a gente observa os fenômenos epigenéticos transgeracionais, uma das áreas que a gente mais observa é na psiquiatria. Então, hoje, a gente tem muitos, quase todos os transtornos psiquiátricos, a gente observa, na verdade, muitas vezes, a problemática das marcações epigenéticas, né? Advindas, por exemplo, de experiências dos nossos antepassados. Isso é até uma preocupação, por exemplo, para a geração que vai surgir a partir da pandemia, né? A geração do... E a gente não sabe como é que vão ser as próximas gerações. Então, isso é interessante, eu tenho duas histórias, é assim, óbvio, elas não têm valor estatístico, mas só para a gente contextualizar, né? Então, eu sempre conto isso em aula. Minha mãe, minha mãe com 80 anos, resolveu ter um smartphone. E ela até morreu com muita dificuldade. Tanto de sensibilidade com o dedo, essa coisa toda. Então, toda aquela dificuldade com aquela ferramenta tecnológica. Muito bem. O bisneto da minha mãe já nasceu sabendo, não é? Então, ele com um ano e meio já via a Peppa no YouTube, sem saber ler, escrever e falar. E já encontrava a Peppa. Então, de onde vem essa facilidade? Vem... É uma facilidade celestial? Não. Então, obviamente que gerações anteriores à do meu sobrinho-neto criaram, na verdade, essas marcações a partir da dificuldade de lidar com a tecnologia. E a epigenética também explica por que gêmeos idênticos, por exemplo, depois de experiências diferentes na vida, podem ter comportamentos, personalidades diferentes, né? Exatamente. Então, até outro dia a gente acreditava que gêmeo idêntico era idêntico, né? Bom, hoje a gente sabe que são... A gente continua sabendo que são idênticos do ponto de vista genômico. Entretanto, a expressão do gênesis vai variar em função das experiências, né? Existem até propostas. Existem ferramentas que a gente consegue fazer exames de epigenoma. Em gêmeos, por exemplo, eu contei isso no programa anterior, que a gente tem, por exemplo, uma mulher tem relação com dois gêmeos idênticos, a gente não tem como saber quem é o pai, a não ser que eu veja um polimorfismo de SNP. Hoje eu já consigo ver a partir de padrões de marcação epigenômica ou epigenética, né? Porque muitas dessas marcações eu posso passar para a minha prole. E aí é particular meu, não é? Não é mais do meu genoma. Não é mais da família. Não é exatamente da família, exatamente. Mas eu posso passar para a prole. Então, existe essa maneira também. Isso dá origem até à epigenética forense. Uma maneira de você identificar indivíduos a partir de marcações epigenéticas. E essas marcações podem ser positivas ou não, né? Mas nem tudo está perdido. A gente pode ter dado aí o resultado de um comportamento não muito saudável, mas a gente pode reverter. Então, isso é interessante, né? Então, tem trabalho já mostrando que você pode reverter, sim. Por exemplo, transtornos. Tem um autor que diz que a gente só pode fazer essas remodelações epigenéticas de duas maneiras. Aliás, ele dá três maneiras. Uma não é confiável, que é a da repetição, como é decorar, né? Aquela história de uma mentira contada vira verdade. Então, você usa esse princípio. Você, o tempo inteiro, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, até que o seu inconsciente, de repente, acredita. Mas um dia ele esquece, né? Então, essa maneira não é a mais adequada. Em segunda instância, ele fala em meditação. Então, a meditação consegue reorganizar pensamentos e energias, o que te garante boas marcações epigenéticas, né? Ou em genes bons, vamos colocar assim. Porque você estaria produzindo hormônios que seriam positivos, e não, por exemplo, hormônio do estresse, cortisol. É um cortisol, por exemplo. Não, não, exatamente, exatamente. E a terceira, que é a mais efetiva na proposta dele, que é a hipnose. Então, a hipnose, você muda lá no pensamento inconsciente. E isso pode te trazer um benefício ao nível de marcação epigenética. Mas são propostas, naturalmente. Na prática, a gente consegue ver isso, muitas vezes, sem ter valor estatístico, mas a gente consegue ver isso, né? Então, indivíduo que tinha, por exemplo, um câncer, e de um tempo para o outro, não vou dizer um dia para o outro, mas de um tempo para o outro, o câncer desapareceu. Por quê? Hoje é mais que sabido que a gente tem câncer, não só por mutação em genes específicos, mas a gente também tem por remodelação epigenética. Então, você acaba desligando genes que são importantes, genes que são importantes para o controle de qualidade. Você desliga eles, aí a célula faz o que quer, entende? Mas, num dado momento, sem eu saber, ou por algum motivo maior, baseado naqueles conceitos de espiritualidade, eu consigo, na verdade, voltar à minha sintonia epigenética e, de repente, aquela massa de célula é desfeita. Então, isso é uma perspectiva. Agora, é claro e evidente, uma perspectiva teórica. O que a gente observa na prática, muitas vezes, é isso sem explicação. Então, uma das explicações é, na verdade, uma remodelação epigenética que acaba fazendo com que aquele fenótipo desapareça. E aí, a gente fala de teste genético. Então, vale a pena ou não fazer teste genético? E em que casos vale a pena? E se aparecer ali o gene que é ligado àquela doença, aquilo não é uma sentença de morte? Como é que é? Então, isso é interessante. Então, o teste genético sempre vale a pena. Ele tem sempre que ser, na verdade, avaliado por um especialista dentro da circunstância daquele indivíduo. Então, a gente tem esse teste genético de vários tipos. Então, por exemplo, se eu tenho vários indivíduos na minha família com um câncer familiar, um câncer de mama, que existe um gene já pré-determinado, na maioria dos casos. Já foi identificado? Já foi identificado. É importante eu fazer, já que eu não manifestei nada. Então, existe, por exemplo, o câncer de mama, a possibilidade de uma mastectomia preventiva. E se você não tem mama, não vai ter câncer de mama. Apesar de apresentar um fenótipo que te aumenta muito a chance. E também a mudança de hábito, nesse caso, a pessoa tendo hábitos saudáveis, ela também pode mudar essa marcação. É, então, esse é o segundo caso. É quando você tem, na verdade, a possibilidade para aquele quadro de melhorando a sua qualidade de vida, você pode, na verdade, desaparecer com a chance de manifestar aquele fenótipo. Por exemplo, uma pessoa, filha de um pai e uma mãe diabéticos, ele pode ter uma pré-disposição genética, mas se ele tiver hábitos de vida saudáveis, praticar exercícios, uma alimentação equilibrada, ele não vai manifestar a doença, apesar da pré-disposição. É, casos e casos, né? Se o indivíduo, ele não tem o gene da insulina, não tem outro jeito. Mas, se existe algum problema ao nível de produção de insulina, é claro e evidente que nesse indivíduo você vê a pré-disposição dele manifestar o fenótipo, né? E, obviamente, muda a qualidade de vida dele, muda a rotina de vida dele. Mudando esse hábito, mudando... Mudança de hábitos, exatamente. Consegue também... Exatamente. Minimizar a possibilidade. Até um tempo atrás, a gente só podia fazer esses testes genéticos e hoje já existem exames epigenéticos, né? Que mostram, justamente, essas marcações. Então, sim. Na verdade, a gente tem, basicamente, existem alguns outros tipos, mas, basicamente, três tipos que a gente tem como qualificar e, muitas vezes, até quantificar em laboratório, né? Que diz respeito, um, a metilação, a citosina metilada, que é aquelas letrinhas do código genético, só que tem uma que tem um metil, né? Esse radical metil, o que ele faz? Na presença dessa citosina com metil, onde tiver citosina, o gene está desligado, né? A segunda, e mais, essa metilação por citosina, ela é estática, né? Muitas vezes, a gente nasce com um número e que pode ir aumentando à medida que a gente vai envelhecendo. Alguns genes vão desligando, etc, etc. O segundo tipo é a metilação de estona, que é uma... A estona é uma proteína que interage com o DNA para inovelar ele. Então, quando essa estona está metilada, o DNA está enrolado. É como se fosse bob no cabelo, sabe? Você enrola mais o cabelo no bob e quem prende é o radical metil, né? Ele vai ser o grampinho ali e isso inibe a síntese de proteínas. Então, o gene está desligado. E o terceiro tipo, que é um dos mais comuns, né? E que hoje em dia até existem perspectivas de usar para fins de tratamento, são os RNAs de interferência. Tem vários tipos, não entremos nesses detalhes, mas são RNAs complementares a sequências do genoma, que quando se liga, desliga o gene. Então, eles estão sendo propostos terapêuticamente para você tratar uma infinidade de circunstâncias, inclusive o câncer. Você desligar genes, religar genes, usando RNAs de interferência. E essa marcação, ela acontece, na verdade, dentro do nosso corpo de forma química mesmo, né? Exatamente, é uma marcação química, né? A gente lembra lá dos metis, são o CH3, e o RNA é uma sequenciazinha de nucleotídeos, né? Que se liga ao DNA por complementaridade, né? Lembrando lá do ensino médio, A com U, C com G. E aí ele vai se ligando e desliga o DNA. É um negócio fantástico. E isso acontece via hormônio? É, isso acontece via várias coisas. Hormônio, neurotransmissor, né? Alguns outros fatores, mas sempre influenciados pelo meio externo, né? Ou por um hormônio, um fator de crescimento, ou o que seja. Você acredita que a genética, incluindo a epigenética, ela vai construir a medicina do futuro? E essa medicina vai ser cada vez mais precisa? Acredito, fielmente. A médio e longo prazo. A grande problemática da genética é o custo. Então, para o Sistema Único de Saúde, é muito caro. Infelizmente, a gente tem muitos recursos hoje, mas são para uma minoria. Mas eu acredito, sim, que vá melhorar, sobremaneira, a qualidade de vida das pessoas, a partir da genética e da epigenética, que está inserida em todas as clínicas, né? Com intervenções cada vez mais personalizadas, né? Exatamente. Por conta, justamente, do epigenoma, né? Então, a gente vai ter como saber como cada um responde a determinados medicamentos. A gente já consegue, a partir, obviamente, de um perfil de predisposição da história do tratamento estatístico, né? Então, a tua chance de responder é maior ou menor. Mas, mais à frente, a gente vai poder fazer de uma maneira personalizada. Você vai tomar a medicação tal, 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 com a posologia tal, é assim que vai resolver o seu problema. Ou você não vai tomar essa, porque essa não resolve por conta da sua constituição genética. Enfim, isso é um sonho quase realidade, que acredito que, a médio prazo, a gente já esteja fazendo bom uso. Esse é um dos ramos que vai, que vem evoluindo mais nos últimos anos. Isso, a epigenética, na verdade, dentro da genética, é um dos ramos com, assim, maior busca, né? Apesar de termos muitas informações, ainda são poucas, porque muitas não estão ainda conectadas, né? Agora, existe uma limitação nos trabalhos de genética humana, né? É uma limitação legal, uma limitação ética, porque, em humanos, a gente não tem como fazer embriões nocauticos, como a gente diz. Ou seja, eu restrinjo determinados genes e vejo como é que o embrião vai nascer, e aí eu associo, de maneira direta, a restrição daquele gene àquele fenótipo que eu encontrei. Em humanos, a gente não consegue, nem pode e nem deve. Em humanos, a gente trabalha com ferramentas estatísticas. Então, são trabalhos de associação. Então, daí a dificuldade, né? Entretanto, esses trabalhos de associação, eles trazem pra gente respostas relacionadas a diagnóstico. Por exemplo, a chance de um indivíduo que tem determinado gene, ou determinado apótipo, né? Ter determinado fenótipo. Então, isso tudo é feito a partir de estudos de associação. Você tem ferramentas estatísticas que fazem associação. E assim trabalha o geneticista humano, né? Até porque é a maneira mais, em princípio, é a maneira mais segura. Esses conhecimentos, né? Que a gente debateu aqui, sobre genética e epigenética, estão reunidos em um livro, não é isso? Isso, exatamente. Um livro muito interessante. É um livro em princípio didático, mas ele pode ser lido pela população no geral, né? Epigenética em Saúde. Ele foi criado por um grupo de estudos da Faculdade de Medicina, é o NEPES, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Epigenética na Saúde. E ele tem uma particularidade, ele foi escrito pelos alunos. Então, cada capítulo, ele, na verdade, foi feito a partir de busca oriunda de palestras que tivemos. Então, toda essa experiência, a gente congregou nesse livro. É um e-book que vai estar disponível para quem se interessar. Gratuito? Gratuito. Em princípio, gratuito, né? O objetivo é gerar conhecimento. Até porque a gente tem poucos livros didáticos, aliás, livro didático nenhum, mas poucos livros que versam sobre epigenética na saúde. E aí a gente vai entrar num assunto polêmico, que é a edição de DNA, né? Aquela técnica chamada de CRISPR, né? Sim. É, na verdade, você tem uma edição. Você faz cortes, como aqui no estúdio. Você faz cortes no que se filma. Só que são cortes, na verdade, com objetivo, né? Restringir um gene, na verdade, refazer um gene, isso para melhorar a qualidade de vida. A grande problemática, é fantástico, a grande problemática é o custo, né? Que ainda, é... O custo ainda é inacessível para a população, mas, a médio e longo prazo, a gente espera que isso possa ser usado para todos os casos e para todas as pessoas. Especialmente voltado para eliminar mutações que são prejudiciais. Isso. Por exemplo, no tratamento de câncer. Você conseguir, então, restringir determinados oncogênios e fazer as células voltarem a ser o metabolismo anterior ou normal, né? Isso é fantástico. Agora, tem uma questão ética, né? Sim. Envolvida. Sim. A questão ética, por quê? As possibilidades são muitas, né? As possibilidades são muitas. Então, o ser humano, muitas vezes, usa ferramentas, não é? As ferramentas que seriam para o bem, elas usariam para o mal. E isso pode trazer, na verdade, repercussões sociais muito grandes, né? Porque poderia editar um ser humano. Exatamente, exatamente. Vou dar um exemplo aqui. Cabe? Posso dar um exemplo? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, em terapia gênica, na própria edição de genes, né? Terapia gênica, no geral. Então, na verdade, foi uma proposta terapêutica, onde você manipula genes, você reintroduz genes que faltam para aquelas células. Enfim, tem várias possibilidades. O homem começou a utilizar isso de maneira maléfica. em que momento? Fazendo o famoso doping genético. Então, você melhorando, na verdade, a performance de um atleta a partir da manipulação gênica. Isso é fantástico. Qual é a vantagem? Não tem exame antidoping para você detectar, entende? Então, é... Mas, ao mesmo tempo, é antiético, né? Pois é. Então, ao mesmo tempo, você melhora a qualidade, na verdade, a performance do atleta. Mas é antiético e é ilegal. Entende? Então, e é uma maneira que se faz e que você não tem como rastrear. Não existe metodologia para você determinar que fulano, beltrano fizeram uso de doping genético. Então, isso só para exemplificar... As muitas possibilidades. Tentas que era para melhorar sobremaneira a qualidade de vida acabou tendo um mau uso. Ok. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, professor André. Olha, eu é que agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui trocando experiência com você. Eu queria só deixar aqui a nossa página no Instagram do NEPES, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Epigenética na Saúde, para que todos pudessem nos seguir e se atualizar acerca dos avanços da epigenética. Então, é arroba nepes.unifase. Muito obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Inquestão. Eu espero você. Até lá. Inquestão.